E aí, meu povo! Hoje eu quero que vocês pensem comigo em um dos alimentos mais consumidos mundialmente, a pizza! Isso mesmo! Mas por que será, hein? Porque é boa, porque é gostosa, saborosa e deliciosa! Que é bom a gente sabe que é, mas nem sempre foi assim. Quando os italianos trouxeram a pizza para o Brasil em 1910, aqui o povo não curtiu muito não, viu? Foi a partir de 1950 que a pizza se popularizou no país e hoje as pizzas viraram parte da cultura brasileira. De início, a Jeane, que é pizzaiola da Frutos de Goiás aqui em Porto Velho, nos conta um pouquinho mais de como ela começou nesse ramo. Eu comecei na diária, né? Trabalhando na diária como atendente, aí era uma pizzaria. Eu comecei com atendente, depois me botaram lá pra trás e só de olhar eu aprendi, né? A mexer, a fazer a massa, a fazer o molho, a rechear. Na prática, só olhando eu aprendi. É, pessoal, tem todo um processo de produção. É a qualidade dos materiais, a massa, que é um dos principais elementos para uma boa pizza, o corte dos ingredientes e a montagem delas. Tem todo um preparativo, né? A gente começa a comer a massa. Tem clientes que gostam da massa fina, da massa grossa, então toda vez a gente pergunta, né? Porque nem todos têm o mesmo gosto. Aqui no Brasil, são fabricadas mais de um milhão de pizzas por dia e São Paulo é a cidade responsável por mais da metade disso. Ou seja, brasileiro e pizza é só love, né? Na pandemia, a demanda aumentou de 10 para 17% em relação aos anos de 2017 e 2018. Quase dobrou o consumo. Então imagina só se esse prato é ou não é querido. Tão querido que ganhou um dia só pra ele. É, dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza aqui no Brasil. São frango catupiry, calabresa, barriga cheia e moda da casa, são as mais pedidas. Deane tem na ponta da língua coisas preferidas dos clientes aqui na Frutos de Goiás. Mas agora eu quero saber de vocês aí de casa, qual que é a sua preferida? Tchau. 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 Tchau.